Está estudando para a PM em São Paulo e está sofrendo com a matemática? Já está pensando em te chutar todas as questões? Então, calma, esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, nós criamos o Método MPP e ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma maneira rápida, simples e definitiva. Nesse vídeo, você vai aprender matemática para a sua prova com esses cinco passos que nós vamos fazer, cinco questões sensacionais que estarão lá no dia da sua prova. Mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações tocando no sininho, porque o primeiro passo para você aprender matemática está escrito no nosso canal, que todo dia tem vídeo novo aqui e você vai ser notificado para ver e assistir. Chorebola? Então, vamos começar. Está aqui, aprenda matemática para a prova com estes cinco passos para a PM São Paulo, mais um aulão para a PM São Paulo chegando e nós vamos arrebentar. Renato, eu não sou capaz de aprender, isso não serve para mim. Eu já desisti. Não desista, por quê? Eu tenho certeza que qualquer pessoa pode aprender com o Método MPP, como é o caso da nossa aluna Raquel Silva. Bom dia. Passando para agradecer grandemente aos professores Renato e Marcão. Muitíssimo obrigada pelas aulas de matemática. Metodologia de ensino de vocês são excelentes. Graças às dicas que peguei nas aulas, consegui passar na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Continue com esse projeto, estão te ajudando muita gente. Que Deus abençoe vocês do MPP sempre. Mais um caso de sucesso do Método MPP. Eu tenho certeza que o próximo será o seu, aprovado na PM São Paulo, realizando o seu sonho de ser policial militar do Estado de São Paulo. Então vamos lá. Aqui está meu Instagram, minha página no Facebook, prof.renatooliveira, troca o like e siga de volta. Aqui está a do Marcão, as redes sociais dele, troca a like e segue de volta também. E vamos começar. Primeira questão aí para a gente, galera, é uma questão de volume. Em recipientes, com o formato de um prisma reto de base quadrada, medindo 8 centímetros de lado, foram colocadas 3 canecas de água, cada uma delas com 320 ml. Então, eu botei 8 canecas, cada uma delas com 320 ml. Então, se embora lá, vê o que ele quer. Até que a gente disse a altura h. Repara uma coisa. Tudo que ele está falando aí, galera, já está na própria figura. Concorda comigo? Aí ele quer o valor em centímetros da altura h. Correto? Ele quer o valor em centímetros da altura h. Essa parte está lá no teu edital, na parte de sistema métrico. Quando ele fala medida de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Capacidade é volume, tá? Então você pode cair tranquilamente. A primeira coisa que a gente tem que ter na mente, galera, é isso aqui, ó. O volume são 3 canecas de 320 ml. Ou seja, 3 vezes 320. Esse é o volume. O volume é 960 ml. Ué, Renato, por quê? A primeira coisa, eu tenho que achar o volume. O volume são 960 ml. Por quê? Ele fala ali que foram colocadas 3 canecas de água, cada uma delas com 320 ml. Então qual foi o volume total? 960 ml. E agora? O que você precisa saber? Galera, isso daí é um prisma que é um paralelepípedo, né? O seu volume, sabe o que você faz para calcular esse volume? Multiplica as 3 dimensões, tá? Para calcular esse volume, o que você faz? Multiplica as 3 dimensões. Ou seja, quando você multiplicar 8, 8 e H, você vai chegar nesse volume. Ou seja, vamos lá, 8 vezes 8, vezes H, vai dar 960. Calma aí, Renato. Você está errado. Por quê? Quando você calcula aqui centímetro, 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 vem centímetro cúbico. Sendo que aqui está em ml. Galera, entenda isso. Centímetro cúbico é igual a mililitro. Olha que legal. Se você sabe que centímetro cúbico é igual a mililitro, você chega, você sabe que é só multiplicar. Tudo bem? 8 vezes 8, 64H igual a 960. 64 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo, né? Então, fica 960 divididos por 64. Vamos lá? Dividir. 960 por 64. Aqui vai dar 1. Correto ou não? 1 vezes 64 dá 64. Para 96, pessoal, faltam 32, né? 320 vai dar 5, né? Então, quantos centímetros tem ali? 15 centímetros. Qual é a minha letra? Letra C! Marco V da vitória! Começamos aí com o pé direito. Maravilha? Show de bola, pessoal. Promete que não vai esquecer. ou estou pedindo muito? Não vai esquecer, né? Maravilha, então. Então, simbora lá fazer a próxima, ó. O que que diz essa daí? Um terreno... Opa, o que aconteceu? Diminuir aqui. Deixa eu aumentar. Deixa eu ver se for bom. Acabou diminuindo. Deixa eu melhorar aqui. Agora sim. Vamos lá. Um terreno tem o formato de um triângulo isóis. Opa! Triângulo isóis. Cujas medidas estão expressas na figura que está desenhada. Nesse terreno será construído um pequeno aposento de 12 metros quadrados. Que ocupará do terreno uma área correspondente a... Eita! Área e porcentagem o problema, né? Como é que a gente faz esse treino aí, galera? Vamos fazer. Simbora lá. Primeira coisa, vocês têm que achar a área total. Por quê? Você... A questão que é achar qual é o percentual que essa área vai ocupar. Tudo bem? E o triângulo isóis, você precisa saber que... Quando você traça a sua altura, né? Ela é mediana, ou seja, ela divide esse lado ao meio. Ou seja, aqui vale 12 e aqui vale 12. Sempre no triângulo isóis, quando você traçar a sua altura, vai dividir o seu lado ao meio. Então, um lado vale 12 e o outro também vale 12. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque a área do triângulo... Você tem que saber que a área do triângulo, galera, a área do tri... É base vezes altura sobre 2. Tudo bem? Como é que é a área do triângulo? Fala pra mim. Base vezes altura sobre 2. Essa é a área do triângulo. Então, tem que estar na mente com isso. A base, eu já tenho, que é quanto? 24. Eu preciso da altura. Por isso que eu tracei a altura. Tá legal? E aí, galera, aqui fica um triângulo retângulo. Eu vou puxar pra cá pra você ver melhor. Porque esses dois triângulos são iguais. Triângulo retângulo. E aí, pessoal, você tem que ter na mente toda vez, você pode jogar Pitágoras ali, mas no método MPP nós ensinamos pra vocês isso aqui. Antes de jogar Pitágoras, galera, você tem que ver o quê? Você tem que ver esses triângulos aqui, porque eles caem muito em prova. São os chamados triângulos pitagóricos. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Toda vez que os catetos forem 5 e 12, a hipotenusa é 13. Toda vez que os catetos forem 8 e 15, a hipotenusa é 17. Tudo bem? Se você sabe esses caras, você mata a questão. Por que eu digo que você mata a questão? Porque aqui, galera, olha só. Nem faz conta. Você tem que achar aqui a altura. Vou botar H aqui. Tudo bem? Olha esse triângulo aqui. A hipotenusa vale 13 e um cateto vale 12. Opa! Hipotenusa valendo 13, um cateto valendo 12, o outro cateto só pode valer 5. Então, aqui, só pode ser 5. Ou seja, a altura vale 5. Olha aí. Nem fez conta. É poderoso ou não é esse macete? É muito bom. Tudo bem? Agora, vamos achar a área do triângulo. Vamos lá? A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Qual é a base? 24 vezes altura, que é 5. Isso tudo divididos por 2. 24 por 2 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, a área total vale 60 metros quadrados. Tudo bem? Ok? Agora, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, porcentagem, né? Como é que vai ficar a brincadeira? O total é 60, vai estar para 100%. A área que eu quero é 12, vai estar para x por cento. Morreu. A regrinha de 3 da porcentagem sempre multiplica cruzada. 60 vezes x dá o quê? 60 x. 12 vezes 100 dá 1.200. x é 1.200 divididos por 60. Olha que lindo. Corta o zero. 120 por 6 dá 20%. Está aí. Mais uma. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. 20% é minha resposta. Maravilha? Então, essa é a minha resposta de 20%. Show? Copiou aí? Dá o teu print. Se embora para a próxima. Vamos lá. Ó, questão de razão. Legal. Vamos lá. Vem comigo. A razão entre o número de adultos e o número de crianças atendidas no pronto atendimento certo período foi de 5 para 2. Opa! Deu a razão. Maravilha. Se foram atendidos 140 adultos, então o número de crianças atendidas é deixa eu apagar aqui. Ele só quer o número de crianças. Ele quer o número de crianças. Tudo bem? Número de crianças. Então, vamos lá. Galera, ele já começou falando razão. E razão é o quê? Uma coisa sobre a outra. A razão de adultos para crianças é de 5 para 2. Sim? 5 para 2. Se for atendido 140 adultos, então o número de adultos é 140. Ok? Esse é o número de adultos. 140. Tudo bem? Aí ele pede o número de crianças. Show de bola. O número de crianças. Maravilha. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Olha para cá. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Galera, tem que ter o nosso mantra do método MPP. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Vou botar aqui. Ó, o mantra. questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Tudo bem? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Show? Mas, Renato, o que é esse K? Gente, o K é chamado de constante de proporcionalidade, na real. Mas, para ser prático, o K é o número que você multiplica o 5 e o 2 para chegar onde você quer. Tá? Então, é muito mais fácil do que você fazer de qualquer outro método. Crie o hábito de botar o K. Tá? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, o A é 5K e o C é 2K. Show de bola? Como eu sei que o adulto, né? Como eu sei que o adulto é 140, eu sei que 5K é igual a 140. Show de bola? 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 140 divididos por 5, isso daí dá 28, né? Isso daí dá 28. Então, o valor do K vale 28. Agora, para eu achar a criança, criança é 2K. Então, criança vai ser 2 vezes 28 que dá 56. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Morreu. Tá? Então, questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. E olha só, deixa eu te falar uma parada. O Unesp adora isso, hein, filho? Tem que estar com isso na mente. Renato, eu botei ali onde tem A 140, multipliquei cruzado e foi. Foi. Mas, geralmente, quando é o total, tu se enrola, né? Então, pega o K e vai ser feliz. Bora para a próxima questão? Vamos lá. O que diz a próxima questão? O escritório possui dois arquivos de pastas A e B, sendo que o arquivo A contém o dobro do número de pastas do arquivo B. Sublinhei. Sabendo-se o quê? Se 40 pastas do arquivo A forem colocadas no arquivo B, ambos passarão a ter o mesmo número de pastas. Então, o número de pastas dos dois arquivos juntos é... Ai, meu Deus, me enrolei. Então, vamos devagar. A primeira coisa que a gente sublinhou é o A contém o dobro do B. O A é 2B. Renato, onde eu consigo essas questões? Gente, aqui embaixo. tem um link baixo material que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Tá bom? Deixa eu ver comigo. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Você já está na frente de muito concorrente, porque muita gente parou no caminho, né? Então, vamos lá. A igual 2B. Aí ele fala, sabendo-se que 40 pastas do arquivo A forem colocadas no B, então, olha pra cá. Se 40 forem colocadas no B, na real, o A vai ficar com menos 40, né? A menos 40. Quando ele fala, se 40 pastas do arquivo A forem colocadas no B, então, o A vai ficar com A menos 40. Ambos passarão ter o mesmo número de pastas. Isso vai fazer com que eles fiquem iguais. Só que o B vai ser o que ele tinha mais 40. Ai, meu Deus. Não entendi, Renato. Repete. Calma, meu irmão. Olha pra cá. Se 40 pastas do arquivo A forem colocadas no B, ou seja, vão sair 40 do A, então, o A vai ficar com A menos 40. Vão pro B. O B vai ficar com B mais 40. Aí, isso vai fazer com que eles fiquem iguais. Tudo bem? Então, a continha que eu tenho que resolver é essa. Agora, eu não sei que o A é igual a 2B, então, eu vou substituir aqui, vai ficar 2B menos 40 igual a B mais 40. O que tem B do um lado, o que não tem do outro. 2B menos B igual a 40 mais 40. B igual a 80. Tudo bem? Então, qual é o valor do B? Fala pra mim. 80. se o B vale 80, o A é 2B, então, A vai ser 2 vezes 80 que dá 160. Futebol? 160. Ok? Ok? 160 é o valor do A. Agora, ele quer a soma A mais B, né? Então, vai ser 80 mais 160. 80 mais 160 são 240. Então, tá aí, 240. qual é o gabarito? Letra E! Marco V da Vitória. Simbora, pra próxima. Show? Estãozinha de problema legal. Simbora lá, fazer a próxima. O que que diz essa daqui? Ana distribuirá saquinhos com gloseimas na festa de aniversário que está preparando para seus filhos. Uma das gloseimas do saquinho são balas mastigadas. Ao repartir o total de balas que havia comprado para colocadas no saquinho, Ana percebeu que poderia colocar em cada saquinho quatro ou seis ou sete que sempre sobrariam três balas. O menor número de balas compradas por Ana foi... Galera, olha pra cá. Se você não sabe, anota isso aí, ó. Com toda a questão que passar uma ideia de contagem, tá legal? E falar que é com sobra ou sem sobra, você não sabe, anota. Com sobra ou sem sobra, esse problema é de MMC. Esse problema é de que, gente? MMC. Então, vamos lá? Toda a questão que falar que é um problema de contagem com sobra ou sem sobra, o problema é de MMC. é o caso dessa, ó. Colocar em cada quatro, seis ou sete, ou seja, contar de quatro, seis ou sete, sempre sobra três. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, vai achar MMC de quatro, seis e sete. Mas, Renato, o que eu faço com a sobra? Deixa quieto, daqui a pouco a gente troca ideia. Por dois, aqui dá dois, aqui dá três, aqui dá sete. Por dois, um, três, sete. Por três, um, um, sete. Por sete, um, um e um. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer o que? A gente vai multiplicar. Sete vezes três, vinte e um, quarenta e dois, oitenta e quatro. Tudo bem? Então, oitenta e quatro é MMC. Show de bola? Agora, para você achar o total, o que você vai fazer? Como é com sobra, o total, galera, você pega o MMC e soma o que sobrou. Acabou. Tudo bem? O total, o que que tu faz? Pega o MMC e soma o que sobrou. Oitenta e quatro mais três dá oitenta e sete. Está aí. Tudo bem? Oitenta e sete. Morreu. Oitenta e sete é o que sobrou. Qual é o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória. O total é oitenta e sete. Maravilha? Show? Renato, eu fiz assim, eu fui dividindo, só oitenta e sete que deu o resto três. Está certo também. Não tem problema. Mas, sempre isso. Passou a ideia de contagem com sobra, sem sobra, o MMC. Se tiver sobra, você soma só no final. Está bom? Beleza? Então, se bora lá para a próxima. Ah! Chegamos ao fim. Que isso, Renato? Já acabou? Estava tão bom. Então, olha só, eu tenho um convite para você. Você chegou até aqui? Parabéns, cara, porque muita gente, olha quanta gente ficou pelo meio do caminho. Se você chegou até aqui é porque tu quer realizar teu sonho de ser policial. comentar. Nós estamos aqui para ajudar, para a matemática não ser um problema. Tá? Primeiro passo, como eu falei lá no início, para você aprender matemática está escrito aqui no nosso canal. E o segundo passo, pessoal, sabe qual é? Você clicar aqui embaixo em algum lugar tem o link do nosso vídeo, do nosso curso. Lá, você vai assistir uma aula do nosso curso. Assiste lá essa aula do curso. Vai ver casos de sucesso de alunos nossos e vai ver esses quatro bônus que nós preparamos para você. Então, clica aí nesse convite que eu te fiz faz isso e eu estou te aguardando lá no nosso curso. Show de bola? E, para finalizar, daqui a 20 anos você não terá arrependimento das coisas que fez, mas que deixou de fazer. por isso, veleje longe do seu porto seguro. Pegue os ventos, explore, sonhe e descubra. Então, para você não sentir falta, galera, vai atrás do teu sonho. Tu quer mudar a história da tua vida? Então, está aqui a oportunidade. Não perca essa oportunidade, está legal? Porque daqui a 20 anos você vai querer ter feito, está bom? Eu fui muito longe daqui a 20 anos. Acho que daqui a um ano no máximo, daqui a seis meses, você vai se arrepender do que tu não fez. Então, se embora mudar de vida. Show? Beleza, então, galera, muito obrigado. Te vejo aí lá no nosso curso. Vai lá assistir a aula que eu te chamei para assistir a uma aula do próprio curso. Veja os casos de sucesso e veja os quatro bônus que nós preparamos para vocês da PM São Paulo. Show? E te aguardo até uma próxima. Valeu!